Olá amigos, eu sou o Lucas e hoje vamos continuar nossa série de Minecraft Survival com RTX ligado. Então vamos lá? Vamos! Então vamos lá Lucas! Vamos continuar nossa aventura no Minecraft. Hoje é dia de ir para o Nether. É. Olha lá, caiu já um bicho ainda, bem que a gente botou essa água aí ó. Já caiu, ele é mal? Não, esse aqui não, esse aqui só ataca a gente e a gente ataca ele. Entendi. Mas olha só, acho que a gente não está muito preparado para ir no Nether não, né? A gente precisa fazer um arco, né? Os inscritos falaram que a gente precisa de uma peça de ouro também. Vamos vir aqui na crafting table, ó. Fazer um arco. Ó, a gente já fez flecha e já fez tocha, porque ia demorar muito. Aí a gente pode fazer uma espada de diamante também. Opa, faz aí também! Para ajudar. E aqui uma bota de ouro, que é o que gasta menos. Será que precisa de dois arcos ou não gasta tanto? Não, acho que não. Não gasta tudo. Então guarda o resto do material aí que a gente não vai usar. Tá bom, então bora lá. Ah, já bota a bota, né? É, eu vou deixar isso aqui de... Reserva. Não, vou deixar... Acho que eu posso deixar isso aqui. Tá bom. Vamos repor a comida aqui. Mas vamos levar essa massa dourada? Só para se a gente precisar... Tá bom. ...ficar com pouca vida, a gente usa ela. Tá bom, deixa eu ver aí como é que você ficou com a bota dourada no... Ó, a gente bota dourada. Aí, só dá uma olhadinha ali na lava, vai aqui bem no canto. Nesse canto aqui, né? É, bem aqui, assim. Olha ali na lava, eu acho tão bonita aquela lava. Olha lá que legal. Verdade. Muito bonito. E só mostra o seguinte, a gente não tinha visto o portal de noite. Mostra os dois lados ali, deixa eu olhar. Ó. Ó, ele fica ali refletindo, que legal. Fica ali embaixo. Do outro lado. Essa luz, esse negócio dele. Ó. Bonito, hein? Verdade. Olha que no chão brilha um pouquinho, aí tá vendo. Verdade. Vamos lá, vamos. Nether. Vamos entrar no Nether, atenção. Tô tenso, hein? Eu também. Olha, ai meu Deus, o que que é isso? Onde é que você vai parar? Ué, onde é que a gente tá? O que é isso? Ó, tá fechado? Calma. Acho que é fechado. O que que? Bota uma tocha aí pra iluminar um pouco. Já tem. Olha, já tem luz, é, olha. Eu vou pegar um pouco pra gente levar pra lá, ó. Vou destruir mais atrás, que não tô iluminando tanto aqui pra ele. Olha, tem mais coisa pra lá. Dá uma andada pra lá. O que que tem por aí? Acho que é... Ah, não. Aqui tá... Aí é fechado, tá. Isso aqui tem quarto. Acho que depois a gente pega quarto. Vou pegar os que tão mais aqui atrás. É, não tira muito não pra continuar iluminado aí perto da... Pronto. Acho que agora já tá bom aqui de pegar. Tá bom. Deixa eu guardar aqui. E agora? Vamos tentar vir pra cá, ó. Cuidado, cuidado. Vai cair na lava aí, cara. Vem pra cá, a gente tem. Ó, será que tem uma coisa aqui? Ó, uma fortaleza ali. Ai, Deus. Ih, a gente não tem escada. Deixa eu colocar uma tocha aqui pra gente saber o caminho. Tá. Coloca pra cá. Tá, acho que dá pra gente descer aqui, ó. A gente tem que cavar aí pra descer. Não, pra essa não. Eu vou tentar tomar. Cuidado. Tá, eu não tô matando aí. Mas aí, como é que a gente vai voltar? Eu vou fazer uma e-mail com a... Faz uma tocha aí, faz uma tocha. Tá bom. Na parede. Isso. Mas vamos botar uma embaixo também pra gente saber. Deixa eu pegar um pouco de bloco aqui, ó. Ah, mas tem bicho ali. Esse aqui é aquele que tava lá, que ele não bate na gente. Ah, tá. Esse aqui ele só ataca... Todos, se a gente bater em um deles, todos eles vêm atacar a gente. Já faz uma escada aí pra gente voltar. Se precisar de emergência... Cuidado, você vai cair. Meu Deus. Tá. Pronto. Pronto. Agora eu tenho que colocar só uma coisa aqui. Pra dar pronta a escada. Tá, bota uma tocha aí também na frente da escada. Eu sei que já tem uma ali. Vou colocar aqui, pronto. Isso, pronto. Aí a gente sabe o caminho de volta. Tá. Tá, agora... Isso aqui é ouro? Acho que isso aqui é... Ó, isso aqui é ouro. O que é isso? A gente pega e vem pepita de ouro. Olha! A gente pode fazer mais ouro ainda. Nossa, tem um monte! Olha que bonito, iluminado, ó. É, fica meio... Aqui nem dá pra ver direito. Tá, acho que foi tudo. Acabou? Acabou. A gente pegou 37 pepitas de ouro. E é igual a quantos? Precisa de 9 pra fazer 1. Feito. Tem um bicho ali em cima, hein? Que bicho é aquele? Aquele dali eu acho que é o pio, hein? Pera, vamos ver. A gente demora, hein? Tinha que ter trazido de escada. Verdade. Mais blocos, né? Faz uma escada pra subir e descer, senão como é que... Que bicho, que bicho? Ai, deixa eu colocar aqui. Tá, um sombipinho. Esse aqui não atacar. Pra lá, pra lá. Vê pra esse lado aqui se tem alguma coisa. Acho que não tem nada. Aí acaba? Ó, mas olha aí. Vê se tem um bicho aí. Olha, o que é aquilo azul? Ah, é um fogo azul. A gente pode ir lá pegar a Soul Sand. Ai, o que é isso? É um gays. Eu vou sair daqui. O que é isso? Eu podia tentar matar ele com o arco, mas ele tá num ângulo muito ruim. Mas aí ele não destrói tudo? É, ele tá com uma Fireball. Tem pra sentar a rebater a Fireball dele, que aí... Ó, o que é isso aí no teto? É parte, eu acho. É parte. E peraí, peraí. Tem uma entrada aí. Não dá pra passar aí? O que é isso? Aqui não. Aqui é só fogo. O que é isso? Aqui é só fogo. Tá. Tá, vamos destruir esse daqui só. Mais um tá bom. Ó, tá bem dominado aí. Ó, que legal. Olha no RTX como é que fica. Colocando Bicentro. É, pra gente saber o caminho. É. Vamos... Ué. Ai, ai, ai. Lucas, o que é isso? Ai, ai, ai. Tem muito bicho. Mata, Lucas. Mata. É uma doença do Wither. O que é isso? Eu fico tomando dano. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Vai morrer de primeira. Vai morrer de primeira. Não, 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 não. Come, come. Volta, Lucas. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Tá. Calma. Vou pegar fogo. Calma. Blaze, Blaze. Ai, meu Deus. Mata ele, mata ele. Matei. Tá, não durou pouco a gente precisa. Esse bicho é que a gente precisa matar. Vai devagar aí, cara. Não, aqui, esse bicho, ele tava aqui no cantinho, ó. O que tem? Só tem outro ali. Tem outro ali. Ah, esses dois são amigos. Calma. Amigos até a gente bater nele. Calma. Vai botando tocha aí. Me perdi. Já não sei onde é que eu tô. É aqui pra trás. É pra cá, ó. Qual é o lado, pai? Pra esquerda parece que você tá tapado. O que é isso? É neve? O que é isso? É cinza? É. Tá, pra frente ou pra direita? Vamos reto. Vamos reto primeiro. Tá bom. Meu Deus, eu tô tenso aí. E agora? Meu Deus, outra... Continua reto. É, continua reto. Olha, o que é isso? Não tem nada. Só uma aliança, meio que uma pedra, meio diferente. Aqui é sem sair. Aí acabou. Vou voltar. Tá. Direita ou pra esquerda? Direita. Ó, mais ouro, mais ouro. Colocar mais tocha aqui. Acho que aqui também é sem saída. Sem saída? E essa pedra aí, o que é? É só uma pedra que tem no Nether. Não é nada demais. É, deixa a tocha aí pra saber que a gente já foi. Então agora é só sobre a esquerda. Se ela também fizer saída, a gente volta e vai pra esquerda dos outros. É sem saída. Ah, não. É quarto. Também é sem saída. Vamos voltar. Mas bota uma tocha lá no fundo, pra gente, senão a gente fica sem saber o que a gente já foi. Pronto. Aqui é que tá bom. Acho que dá pra ver ela aqui. Dá. Tá, agora, pra direita ou pra esquerda? Esquerda é sem saída, então pra direita, né? Você já viu ali que é sem saída? Dá pra ver, ó. A gente ia chegar daqui perto. Ah, sem saída. Isso. Bota aí no final, porque a gente sabe que é sempre o que a gente quer. Ah, fica melhor. Tem que ser no final. Tá, agora vamos pra direita, então. Não pra cá. Caramba, Lucas. É sem saída também. Ah. Tá, aqui tem mais ouro. Pera. Tudo sem saída? Que isso? Eu quero achar tesouros. Eu também. Bota ali no fundo, pra gente saber. Esqueço. Vamos vir pra cá, então, agora. Voltar, né? Porque ali também tinha mais caminho. Viu? Pera aí, volta. Não era ouro ali em cima, não? Não era quarto. Vai que ser bom, vai que ser bom. Bate nele. Vai, Lucas. Isso. Acho que tinha mais, então, pera. Calma aí. Olha, ali tem mais. Se não, vamos pra lá. Vamos vir pra cá. Tá. Mas acho que foi daqui que a gente... Não, foi não. Não, foi outro lugar. Ó, aí é outro lugar. A gente saiu pra outro lugar. Ah, é? Olha. Aqui é saiu pra outro lugar. Deixa eu te colocar as tochas. É, tem que colocar tochas, senão a gente não sabe por onde a gente andou. Ué? Ah, tá. Olha, só abrir de novo. Não. A gente fica achando que tudo é novo, e às vezes não é. Verdade. Olha, olha. Tem um bicho tão mal ali. Ai, 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 arqueiro, arqueiro! E o que é isso? Tem uma mola? É um slime de fogo. Ah, matei. Só que aí ele vira vários bichinhos. Ai, 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 ai. Meu Deus! Nossa, perigoso aí, hein? É. A verdade era um lugar muito perigo. Acho que aqui tinha um bicho daquele. Tinha. Tinha aquele bicho. Boa. Ai, 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 ai. Não acertou, pera, pera. Só comer. O que ele fica fazendo? Ele fica me dando dano, tá vendo? Eu tô com um trocinho do meu coração. Não tem atadura nesse jogo, não? Não. Você come e você regenera. Você tem que estar com fogo vindo. Deixa eu ir no fundo. Vou até tirar essa daqui pra desguardar. Aquela dali... Dá pra ver lá no fundo? Ah, dá, dá. Acho que não, hein? Tá sim, dá. Tá bom, tá bom. Tá. Vamos pra cá. Aqui eu acho que é só um buraco. Só um buraco. Tá, e é isso aí. Eu acho. Meu Deus, meu coisinho. Pra cá, então. Como é que troca com esses caras aí? Não, não é com esse daqui, não. Não? Como? Isso aqui também é isso aí. Ah, meu Deus. Esse aqui é só se a gente bater neles, todos vêm atacar a gente. Cuidado, então, aí, pra acertar uma flecha assim que ele já... Foi em tudo lá? Lá, sim, foi. Foi em tudo, né? Vamos descer, então. Peraí, eu vi um negócio ali. Era quartos aqui, né? Ah, é quartos. Tá. Aí vamos pra cá, né? A gente não foi pra lá ainda. Tá. Vamos ver aqui. Ó, ó. Tem uma coisa aí. É aquele bicho, só que é maior. Tem o Withered? Tem o Withered? Joga flecha. Isso, vai matar ele com flecha. Morreu. Isso daqui é melhor uma forma. Ai, ai, ai. Fogo! Não pode ir lá no fogo, não pode ir lá no fogo. Esse aqui pode. Ai. Ai, ai. Ele vira dois desses e vira... Ele dá um flutibon? Nossa senhora. Ele dá um troço que dá pra gente encantar essa flea boa aqui. Ai, caramba. Ele drogou dois dessas. É creme de mag. Mais duro. Estamos ricos. Ouro. Tá nu. Não, tem mais umzinho. Vai ter mais? Foi noob nessa, hein? Ainda bem que não era fundo. Aham. Ai, meu Deus. Blizz. Vem, vem, vem. Tá, ele pegou, pegou, pegou. Uma Blaze Rodion. Ai, boa. Quantos precisa? É a espécie de... Vamos pegar umas 15. Porque... Que aí faz o quê? A gente... Aqui tem um spawner, isso. Ó, com o Blaze a gente pode... Nossa, Lucas. Ferrou, ferrou. Agora ferrou. Agora ferrou. Agora você vai morrer. Eu vou com aqui. Ai, ai, ai. Será que ele coloca o fogo? Ó, só tirar. Isso, só tirar. Ai. Não tô enxergando nada. Nem eu. Vamos atrás, então. Esse fogo do RTX podia ser uma bem feita. Atira. Ai. Não dá pra defender com o escudo, isso, não? Dá, mas é que se ele acertar o chão, tipo... Vai morrer? Tem outro. Ah, eu falei que você ia morrer. Peraí, vamos guardar. Vamos dar guardada aí, né? Vamos fazer mais ouro, né? Com esse negócio aqui. Mais ouro? Mais ouro, faz mais ouro. Aqui, ó. Ah, tá. As pepitas. Pepita. Deixa essas duas aqui, que só sobraram duas. Colocar... Esvazia o inventário aí pra gente poder trazer mais coisas. Pronto, tá ótimo agora. Agora a gente tá preparado. Agora tá bom. Vambora. Voltamos... ...para o Nether depois da primeira morte, hein? É, provavelmente a gente conseguiu pegar uma Blaze Rod, né? Pelo menos um. Ai, meu Deus. Tô tonto. É pra cá. Devagar aí pra não cair. Ó, aqui a nossa escada. E aqui é o Fortaleza. Tem que fazer uma escada aí. Deixa eu ver aqui. Quando vai desbloco pra fazer aqui é a escada. A gente vai fazer assim. A gente vai subir tudo e vai descer. Pronto. Vai! Já tá aí, já tá aí. Atira com a flecha. Não, não. Acho que não vale a pena. Não. Pode sentar que... Só o Bacarinho. Olha! Meu Deus, Lucas. Acertei. Cuidado. Ele vai acertar você e vai destruir tudo. Ele não destrói tudo. Bola! Não, mas... Ai, ai, ai. Não explode tudo essa bola? Eu explodio um pouco de uma área. Ele tem um esquilo. Vamos lá com a baileira de cima. Cadê ele? O que é isso? Cuidado com o esqueteiro. Ele é um dele que foi lá pra baixo. Tá. Tá com medo da gente. O que era o espírito? Tá aí. A flecha bate. Morreu pra... Tá, vamos seguir as tosias agora, né? Isso. O problema é saber... Qual é a tosia? Pra cá. Pra cá. Eu acho que era pra lá. Acho que era. A gente precisa pegar uma tocha vermelha também pra gente poder fazer, tipo, coisas importantes pra gente marcar com a tocha vermelha. É, mas a tosia tem uma tocha vermelha pra gente redstone pra fazer. Ai, 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 ai. Achei que ele era arquivo. Ah, tem você! Defende! Tava usando o esquilo aqui. Olha... Olha, dá pra ver maior. O gays. Será que é o mesmo? É o mesmo, ué. Acho que não vou atirar, não. Ai, agora dá. Ele vai acertar em você. Cadê? Acho que ele... Sumiu. Sumiu. Ou morreu. É, mas ele não fez barulho, não. A barulho mesmo, ó. Olha, que bonito. É, ele tá ficando... Cuidado, hein. Vai cair aí à toa. Eu fico tão doido. Isso, peraí, ó. Vira ali, acho que tem coisa atrás da lava. É, tem. Não, mas acho que é sem sair dele também, assim, sair. É, você consegue ver? Não consigo ver, não. Não tem bloco, é. Tá bom. Confio em você, então, hein. Aqui era o spawner, né? Era. Era. Cadê eles? Tá cheio, cadê eles? Desespawnado. Ah, desespawnado também? Vai, Lucas, eu confio em você. Não, não pode levar tiro. Enquanto... Aí, ele começou a pegar fogo e foi sudo. Aí. Tá, isso tem coisa. Calma. Três e mais uma que tem lá. Calma, calma. É que tem mais um. Vamos apesar de novo. Dá uma olhada ali, ó. Acho que tem mais coisa ali. Acho que tem baú ali. Ih, não, não, não. O spawn não tem, não. Meu Deus, tô vindo sem parar, Lucas. Vou ele atirar, aí ele vai ficar sem fogo. Tá, ele pegou fogo de volta. Ah, meu Deus, ferrou. Ele pegou fogo de volta. Ele nem brilha. Ele de fogo nem brilha. Sim, você tem cinco, mais uma lá. Ó, não tem nada ali pra trás, não? Acho que aqui, não. Vai espalmar. Quando ele tá rodando muito rápido, tem que vai espalmar. Vamos explorando, que eu fico de volta. Tá. Vamos tentar achar algum baú. Bota a tocha aí. É, tá, aqui é o pig. Peraí, Lucas. Esse vídeo tá ficando muito grande. Vamos dar uma paradinha aqui e a gente continua na semana que vem. Então tá. Então é isso, pessoal. Gostaram do gameplay de Minecraft? Quer nem ver mais? Então comente aí embaixo. Comente também o que você quer que a gente faça no próximo gameplay. E para ver todos os vídeos que já fizemos desse jogo, aperte aqui em cima. E se você ainda não baixou o nosso app, assista aqui em cima o vídeo que explica tudo o que o app faz. Ou veja o link de como baixar aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todos que já baixaram. E para ver outros vídeos super-heróis e outros vídeos legais, aperte aqui em cima. E não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho se já for inscrito, deixar aquele like muito importante aí embaixo e de mostrar esse vídeo para seus amigos. Boa diversão e tchau! Tchau! Aperte aqui para se inscrever. Ou aperte um desses três vídeos para assistir. Agora também funciona no tablet e no celular. Faça um teste. Toque um dos vídeos na sua tela e assista. Deixa eu ver! Olha só! E aí E aí E aí